200% do CDI. Que CDB é este do PagSeguro, PagBank e quanto ele rende? Nesta aula você vai aprender como calcular. Será que ele é seguro, professor? Tem FGC? Acompanhe comigo que eu vou te contar. Quanto que eu ganho? Se eu deixar o meu dinheiro aplicado por pelo menos 12 meses. E sabe da melhor? Você pode começar com apenas R$ 1,00. Então fique comigo até o final desta aula que eu vou te contar tudo sobre este CDB. Aqui é Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro. E você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Eu recebi esta dúvida no meu WhatsApp, falando o seguinte. Olha, no CDB do PagSeguro, que de 200%, quanto rende se eu deixar R$ 7,00 durante 3 meses? O valor aqui não importa. Eu vou te mostrar quanto vai ser essa rentabilidade para você fazer a sua calculadora, para você colocar na sua rentabilidade com aquele valor que você quer. Esta pergunta eu recebi no WhatsApp. Se você quer participar do meu grupo de conteúdo gratuito no WhatsApp, o link está aqui na descrição. Que grupo é esse, professor? Neste grupo eu envio material extra, neste grupo eu envio dicas, eu converso, mando áudio. E lá também você fica sabendo quando eu vou fazer a semana La Casa de Juros, outros eventos. Legal? Então, gratuitamente para você, um grupo de conteúdo no WhatsApp. O link está na descrição. Então, bora lá. Quer dizer, então, que eu posso começar com R$ 1,00, professor, neste CDB com 200% de CDI. É isso mesmo. Olha aqui. Acabei de fazer esse print para você. 200% do CDI. Um novo CDB do PagBank. PagSeguro, que você já conhece há muito tempo. E agora, trazendo para você várias modalidades de CDB. CDB com 175, 170, 150, 120, 100% do CDI. E este que eu marquei aí para você, você pode começar com apenas R$ 1,00, carência mínima, liquidez de um dia. Legal? É hora de conferir tudo isso. Eu entrei no site, baixei o aplicativo e vou te mostrar e fazer alguns cálculos para você ter uma ideia de quanto você vai ter de rentabilidade neste CDB. Então, como calcular? Uma coisa que é muito comum, pessoas, às vezes, confundirem ou não saberem como calcular este percentual do CDI. Então, vamos lá. Vem comigo. 200% do CDI. O que significa isso, professor? É bem simples. O CDI, ele tem uma rentabilidade, no momento que eu estou gravando esta aula para você, de 1,9% ao ano. É uma taxa anual. CDI bem pertinho ali da Selic, sempre acompanhando a Selic. O CDI significa Certificado de Depósito Interbancário, ou seja, é um indicador, um índice pós-fixado. Se a Selic variar, o CDI também vai variar. Então, ele está atrelado aí ao CDB, neste caso, e poderia estar atrelado também a uma LCI, LCA. E, neste caso, olha o que acontece. 200% de 1,9. Legal? Entendeu? 200% de 1,9, que é o CDI. 1,9% vai te dar 3,8% ao ano. É isso mesmo. Então, você tem que entender que terá um desconto de imposto de renda. Esta é uma rentabilidade bruta. Então, vai depender do tempo em que esse dinheiro ficar aplicado. E como que você vai rever esta rentabilidade ao mês? 3,8% ao ano é equivalente a 0,31% ao mês. O bruto já está dando aí mais do que o dobro da caderneta de poupança. Lembrando, rentabilidade bruta. Mas por que eu estou colocando para você que é uma rentabilidade bruta? Porque depende do imposto de renda. Professor, eu terei que pagar imposto de renda? Sim, o CDB não está isento de imposto de renda. Então, se você deixar o seu dinheiro lá no PagBank, dentro da maquininha, quem tem a maquininha aí do PagSeguro, com certeza, talvez, já tenha cartão de crédito, toda essa plataforma aí do PagBank. Se você deixar lá até 180 dias, você vai pagar 22,5% sobre o que rendeu imposto de renda. Combinado? Se você deixar de 181 a 360 dias, 20%. De 361 dias até 720 dias, 17,5%. E se você deixar mais de 720 dias, você vai pagar 15% de imposto de renda. Tá legal? Então, esta aí é a tabela do imposto de renda que você vai pagar por esse CDB dentro do PagBank. Legal? E aí, o que a gente vai fazer agora aqui com você? Uma simulação. Então, imagine que agora, nesse exato momento, você faça uma aplicação aí, supondo de R$1.000, pode ser R$7, pode ser R$50, pode ser um valor que você quiser. Lembrando que, será que ele é protegido pelo FGC? Já, já eu te conto. Olha que interessante. Você vai deixar durante 12 meses, tá bom? Então, 12 meses vai dar 365, 366 dias ali. Vai passar dos 360 dias. Lá na frente, você vai receber aproximadamente R$1.031, segundo o Instituto de Cálculos, professor Anderson Gonçalves, tá bom? Então, vai estar mais ou menos aí esse R$1.031. Porque a Selic, ela pode sim aumentar para os próximos 12 meses. Então, esse cálculo é com base no dia de hoje, que eu estou gravando essa aula para você. Legal? Lembrando que, se você quiser receber, participar do grupo VIP, dê conteúdo, já sabe, tá? O link aqui embaixo para você. Rentabilidade bruta no mês. Então, no mês, já mostrei para você, rentabilidade bruta de 0,31. Desta maneira, você pode comparar se este investimento é um bom investimento comparado com outro, que traga uma rentabilidade bruta maior ou menor do que o 0,31% ao mês. Lembrando que nós estamos falando de renda fixa. Daqui um pouquinho, você vai saber se tem ou não o FGC. para você atrelar e comparar liquidez, rentabilidade, segurança. Esses três pilares é muito importante para você. A rentabilidade bruta no período, como eu já disse, 3,8. Imposto de renda neste período será de 17,5. Anderson, mas eu quero deixar só seis meses, tá? Mais do que 180 dias? 20%. Menos do que 180 dias? 22,5% sobre o que rendeu, tá? Então, isso é importante que você saiba. Rentabilidade líquida no período. Então, você está vendo aí que se a Selic se mantiver em 2%, vai dar 3,10, uma projeção para o futuro. Isso é importantíssimo que você saiba. Rentabilidade líquida no mês, descontado já o imposto de renda para este período de 12 meses, essa projeção para 12 meses, daria aí 0,25%, 0,25%, 47% ao mês líquido. Dessa maneira, você pode comparar com Tesouro Direto, pode comparar com Poupança, pode comparar com LCI, com LCA, com outros ativos de renda fixa, tá legal? Isso é muito importante que você saiba. Já falei a palavra importante várias vezes, né? Porque é importante. Então, vamos lá. Rentabilidade líquida no ano, tá? 3,10. Então, nesse período aqui no ano, vai dar aí 3,10 para você. Porque eu calculei por ano, poderia ter sido mais do que um ano. E em cada ano, estaria dando em 3,10 com base naquela Selic. E a pergunta que não quer se calar. Professor, tem FGC para esse CDB? Sim, tem FGC. Ou seja, vai proteger você, investidor, pessoa física, até 250 mil por CPF. Então, pode ficar mais tranquilo, mais tranquila, que você vai ter aí a proteção do fundo garantidor de crédito. Lembrando que sempre é importante você fazer e ter aí a sua diversificação, legal? Você pode contratar através do seu celular, do seu aplicativo, tá? E aí, lá vai ter produtos e investimentos. É sempre importante que você acesse, coloque, faça a sua conta. Porque pode mudar condições de uma pessoa para outra, pode mudar, talvez você tenha menos score e mais score. Talvez o banco vai liberar para você. Talvez, na hora que você entrar, esteja disponível já os 200%. Talvez não esteja. Tudo isso você vai descobrir quando você... Eu não trabalho para o PagBank, para o PagSeguro. Esse vídeo não é patrocinado. Eu estou fazendo porque eu recebi uma dúvida no WhatsApp. Eu quero compartilhar ela com você, respondi para a pessoa e agora estou compartilhando aqui este conteúdo com você. Então, eu não trabalho. Esse vídeo não é patrocinado pelo PagBank. E aí, você vai ter que entrar no site, no aplicativo, baixar o aplicativo, preencher os seus dados, colocar a sua carteira de identidade, mandar os documentos, aguardar mais ou menos 7 dias para fazer a aprovação, para que depois você tenha acesso a estes investimentos. Você pode receber pelo PagSeguro, maquininha, cartão de crédito, fazer vendas, etc. Transferências, TED, PIX, tudo aquilo. E você vai ter estes investimentos também para você. E aí, professor, quais são os pontos positivos deste CDB? Então, você pode começar com R$1, verificar dentro do seu aplicativo se está disponível para você. Legal? Pelo menos no site está disponível. Na plataforma que eu entrei aqui e fiz o meu acesso também estava disponível. E agora você faz o seu teste. Legal. Pontos positivos. Tem FGC. Isso é extremamente legal. Isso aí para quem está começando dá uma tranquilidade, uma segurança. Para isso, o FGC. Tem uma excelente rentabilidade comparado com os produtos que estão dentro dos grandes bancos, comparado com a poupança. E dá para competir dependendo da sua estratégia, até com alguns, por exemplo, com o Tesouro Selic. Vai deixar o Tesouro Selic para trás. Esta possibilidade aqui para você. Então, fique ligado para a sua reserva de emergência, sua reserva estratégica. E tem liquidez diária, que é o que eu sempre recomendo que você tenha para o seu dinheiro de reserva de emergência. Então, está aí uma ótima oportunidade para você construir a sua reserva de emergência. Confira quando for investir. Todas essas plataformas passam por atualizações. Pode ser que no dia que você esteja fazendo o seu investimento, pode ter tido alguma mudança. Verifique todas as condições. Leia as letrinhas miudinhas. Cuidado onde você vai clicar e apontar o seu dedinho para fazer essa marcação. E vai ser muito legal depois você me contar qual foi a sua experiência. se você já tinha o PagBank, se você não tinha, se você gostou desse vídeo. Se você não gostou desse vídeo, depois você me conta aqui nos comentários. Valeu? Um forte abraço e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho